Há três anos o açougue foi instalado na Avenida Maringá, ao lado da Câmara de Vereadores em Sarandi, atendendo a comunidade local durante o dia e a noite. O estabelecimento nunca havia sido assaltado. Os proprietários até estranharam e acostumaram com a tranquilidade no local. Mas a primeira vez que o crime iria acontecer estava mais próximo que eles imaginavam. Às nove horas da noite de quinta-feira, dois marginais chegaram numa moto CB300 colocando pressão, freando em cima da calçada, chegando a derrapar. O garupa, mencionando estar armado, entrou anunciando o assalto. Nós já estávamos fechando quando de repente fomos... Não sei nem como te falar, que parecia filme de terror. De repente veio uma moto e o cara já pegou e falou que era um assalto e eu deixo e falou perdeu, perdeu. E foi incrível porque em Sarandi nós estávamos tranquilos e até ficamos, até mais tarde, pela sensação de tranquilidade. Mas vivemos momentos de terror. A todo momento eu pensava que ia matar meus filhos. A minha preocupação é que eles iam matar meus filhos, porque ele falava que ia matar, que ia matar. E olha, não desejo para ninguém o que nós passamos. Foram momentos de horror mesmo, sabe? A vida das vítimas foi colocada em risco durante o crime, por muito pouco. A agressividade dos assaltantes, ameaças, foi o ponto máximo que eles chegaram para conseguir todo o dinheiro possível. Se arriscando e arriscando a vida dos próximos por 80 reais que foi tomado. Depois de alguns minutos, os marginais fugiram, sentindo a Avenida Colombo. É sem palavras, surreal, sabe? Os indivíduos que têm uma capacidade dessa de vir, sabe, pegar o dinheiro das pessoas que estão trabalhando o dia todo, sabe? Olha, é uma terra de ninguém, sabe? Eu acho que umas pessoas dessas não tem como você descrever. Porque você trabalhar o dia inteiro e as pessoas ficarem aí, sabe, depois tirar onda com a sua cara, né? O mais difícil é isso, que depois eles vão rir da sua cara, porque a gente daí faz papel de otário. Trabalhar o dia inteiro para esperar o bandido vir buscar o dinheiro, né? A polícia com informações e características ainda não localizou estes assaltantes. Mas acredita que este não foi o primeiro crime que se envolveram e não será o último cometido a estabelecimentos comerciais de Sarandi ou da região. A gente torce para que a polícia faça o seu trabalho e a gente vai continuar trabalhando, entendeu?